Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos Amuados, reflexivos e dali antidepressivos Acanhados entre discos e livros, inofensivos Será que o sol sai pra um voo? Melhor eu vou esperar Talvez na primavera o céu pareia, vem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era E colapsou o planeta, gira, tanta mentira Aumenta a ira de quem sofre mudo A página vira o sim delira Então a gente pira e no meio disso tudo Temos tipo passarinho, soltos a voar dispostos Achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro Passarinho, soltos a voar dispostos Achar um ninho, nem que seja no peito ou no outro Volha, 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 volha 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 A, 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 a Babilônia é cinza e neão Eu sei, meu melhor amigo tem sido som Ok, quanto karma lembra a Magedon Orei, busco vida nova tipo ultrassom Achei, cidades são aldeias mortas, desafio não sense, competição em vão, que ninguém vence Pense no formigueiro, vai mal, quando pessoas viram coisas, cabeças viram degrau No pé que as coisas vão, João, doideira, daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão Era neblina, hoje é poluição, asfalto quente queima os pé no chão, carros em profusão, confusão Água em escassez, bem na nossa vez, assim não restam nem as baratas Injustos fazem leis, e o que resta por seis, escolha qual veneno te mata Pois somos tipo passarinho, soltos a voar dispostos, achar um ninho, nem que seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos, achar um ninho, nem que seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos, achar um ninho, nem que seja no peito um do outro Passarinho, soltos a voar dispostos, achar um ninho, nem que seja no peito um do outro